Fala pessoas, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula pra vocês. Desculpe pelo tempo sem gravar nada, eu tô meio ocupado esses dias. Mas, então, nessa videoaula eu quero mostrar pra vocês, vocês devem ter visto em algum site aí na internet, um efeito que é o seguinte, você digita alguma coisa num formulário e à medida que você vai digitando existe um limite de caracteres, o Twitter mesmo ele utiliza isso. Que se você chega nesse limite de caracteres, ele avisa que você chegou nesse limite na verdade você vê que chegou, porque ele corta o texto, ele não deixa você digitar nada além daquele ponto. A gente vai ver como fazer isso. Muito provavelmente existe plugin, algum plugin aí do Diego Queira que faça isso mas eu vou mostrar como fazer na mão mesmo, de modo que a gente possa reutilizar, eu vou fazer numa função, encapsular numa função, de modo que a gente possa reutilizar essa função pra outros inputs que a gente quiser fazer essa limitação ao longo do JavaScript, ao longo do nosso projeto em questão. Então, primeiro, eu estou aqui com o site do jQuery aberto, quer que vocês venham aqui e pega, pode até ser essa URL pra instalação pelo Bower, você joga aqui, ele vai abrir aqui a nova versão do jQuery, copia aqui. Eu tenho uma pasta aqui criada, limita caracteres dentro da pasta videoaulas, tá? Só tem um index que é o que vocês estão vendo ali no background que tá vazio. Então eu vou vir aqui no meu sublime, ctrl n, ctrl v, ctrl s e vou salvar como jQuery.js. Salva aí dentro. Tendo salvo, vem aqui, eu vou incluir aqui mesmo no final da página, script, type text barra javascript, src jQuery.js. E pra testar se tá funcionando, vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Daí aqui dentro eu vou abrir a função de jQuery. eu vou dar um alert, ver se tá funcionando. Vamos ver? Então vamos vir aqui na página que já tá aberto também, f5, ele tá dando um alert, então perfeito. Continuando, então eu primeiro preciso ter os text áreas que eu vou utilizar. Então eu vou criar aqui, pode ser text área, pode ser input, porque a gente vai usar uma classe pra identificar, beleza? Então text área, vou colocar aqui classe text1, tá? E eu também vou fazer um esquema que eu vou fazer o seguinte, eu vou envolver isso aqui numa div, vou jogar um style direto aqui, só pra poder deixar numa linha, em cada um numa linha, tá? Pra eu não ficar usando br. Aí eu vou colar aqui, ó, span classe count1, que essa função vai permitir, a função que a gente vai criar vai permitir que, além de eu informar o text área em questão que eu vou fazer o efeito, ou input, tanto faz, eu também posso informar qual que foi a classe que eu dei pra o contador daquele text área em questão, ou input. Então eu copio isso aqui, vou colar aqui pra gente testar com mais de um, né? Text2, count2. Então beleza, não tem nada, se eu vir aqui na página vai testar os dois normal lá com o alert que eu tô testando. Então beleza, vamos agora criar a function, que eu vou chamar de limita caracteres. Essa função ela vai receber três parâmetros, o primeiro parâmetro vai ser o text área, tá? Como eu disse, pode ser text área, pode ser input. Pra testar você pode até colocar aqui o input, mas dá na mesma, tá? Porque ele vai achar o elemento pelo text e a gente vai pegar o val pra gente ir mudando os dados dele. Então, text área, qual que é o counter, né? O contador que ele vai receber, e tudo isso tem que ser classe, e o último é o limite de caracteres que eu quero impor naquele text área. Então beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é envolver aqui um bloco key up, que é pra mim saber quando o cara estiver tirando o dedo do teclado, digitando mais uma letra no texto que ele tá digitando. Então, vou vir aqui, ó, ponto mais text área, porque eu tô concatenando com o nome que eu dei para o campo que eu quero acessar, no caso o text área, eu vou digitar pra o 1 aqui o text 1, pra o 2 text 2. Então eu vou pegar isso aqui, concatenar com o ponto pra eu dizer que se refere a uma classe. Eu vou fazer aqui, ó, on key up, on key up function, entra aqui. Pode deixar aqui o e, não vai ser necessário pra esse caso, mas eu gosto sempre de deixar ele ali. que é pra, no caso, se você quiser usar outras teclas, você tem o e.witch, mas a gente não vai usar isso aqui não. Certo. Eu vou criar, então, é, deixa eu ver aqui o que a gente pode ir fazendo. É, a gente pode fazer o seguinte, é, primeiro, jogar, antes de eu entrar aqui, eu vou jogar lá dentro do, do counter questão, que vai ser aqui, ó, ponto, counter, text, eu vou jogar aqui, ó, é, eu vou dizer aqui, limite mais espaço restante. Então, é, sei lá, 500 caracteres restantes, por exemplo, entendeu? Assim que ele entrar aqui, eu já vou fazer assim, ó, var qtd caracteres, caracteres, que toda vez que ele tirar o dedo, eu quero saber quantos caracteres agora tem nessa mensagem dele. Eu vou dizer que vai ser igual a this, já que eu tô dentro do bloco referente ao textear em questão, ponto val, e nesse val eu quero pegar o ponto length, porque eu quero saber qual é o tamanho, qual é o comprimento dessa frase ou desse texto que ele tá digitando. Certo, tenho isso, beleza. Se eu tenho isso, eu vou criar aqui fora uma variável chamada de left, que é quantos restantes existem. E essa variável left, agora, ela vai ser igual a limite que eu impus no caractere, no textear, menos a quantidade atual de caracteres que existe agora no coisa do cara. E, então, com isso aqui a gente já pode começar a ver o efeito. Então, eu vou jogar aqui no counter um outro texto, que nessa vez ele vai dizer que left restantes, beleza? Então, à medida que eu for digitando, ele já vai me falando. Então, eu vou fazer aqui, ó, limita caracteres. Eu quero que no text1, que tem o count1, ele limite em 500 caracteres. Copio isso aqui, e no 2 eu quero que ele limite em 300. Então, nesse aqui vai ser o 2, e nesse aqui também vai ser o 2. Então, se eu vir aqui na página, F5, ele já mostra ali 500 e 300. Vou começar a digitar, você pode ver que ele já altera a quantidade à medida que eu digito, certo? Beleza. Agora a gente tem que fazer o script para trancar isso aqui, se ele chega no final, ou... é isso mesmo, né? Fazer o script que vai trancar isso aqui, se ele chega no final. Então, vamos lá. Aqui no meio eu vou fazer o seguinte, se o left, quantos restantes, for menor ou igual a zero, é porque ele digitou demais, já passou de zero o limite total, ou chegou a zero agora. E nesse caso eu vou, já que ele sempre utiliza a variável left para falar quantos tem restantes, para ele não ficar exibindo quantidade negativa ali, eu vou dizer que left vai se transformar em zero se isso for verdade. E ao fazer isso, eu vou recriar o texto dele, tirando os caracteres que sobrarem. Então, eu vou fazer assim, texto atual vai ser igual a this.val. Eu vou fazer assim, for variável n igual a zero. n menor que o limite que ele impôs de quantos caracteres ele quer que chegue, ponto e vírgula, n incrementa. Já que eu estou começando com zero, eu tenho que chegar até o menos, né? Então, por exemplo, 500 caracteres, só que 499 em números, já que ele começa do zero. Certo, então, vou fazer isso aqui até esse ponto. Feito isso, eu vou criar uma variável chamada de novo texto, que vai ser igual a vazio. E esse novo texto, mais igual, vou concatenar mais alguma informação a esse texto, já que ele começa com vazio. Concatenar o quê? O texto atual no índice n, porque eu quero chegar até a quantidade de caracteres que eu informei que eu preciso na mensagem. Chegou lá, fora do for, eu vou atribuir agora ao this um novo val que vai ser o novo texto. E é basicamente isso o script. Vamos vir aqui e testar para a gente ver. Então, vou colocar até uma quantidade menor. Vou colocar isso aqui, 150, que aí fica menor para a gente ver. F5. Então, vou até aumentar aqui. Vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Este é um texto de exemplo que tem que ter 150 caracteres e tem que limitar quando chegar nessa quantidade estipulada. Vamos ver como funfa. Tá vendo? Eu fui digitar o funfa, o A do funfa ele já não deixa eu digitar, tá vendo? Eu digito o A ali e ele já tira toda vez. Certo. Agora, vamos testar se eu pegar e colar o texto. Vai funcionar, sabe por quê? Porque, de qualquer forma, ele verifica pelo length do text area. Então, se eu dou Ctrl V, eu digitei uma tecla. Ao digitar uma tecla, ele vai ver qual que é a quantidade de texto e vai começar a contabilizar. Quer ver? Copiei dali, 150, ele tem que ficar restando 150 no de baixo. Ctrl V. Olha lá, 150 restantes. Funfa. E aqui eu posso muito bem continuar a digitar alguma coisa que eu achei relevante. Só pra teste, tá? É isso aí. Então, você pode basicamente copiar essa linha aqui e informar um novo text area com um novo campo de contagem regressiva, né? E informar uma nova quantidade pra aquele campo em questão. Espero que tenha sido de alguma serventia o código. Eu vou deixar o código... Vou deixar um gist dele aí embaixo da videoaula, tá? Pra vocês baixarem e utilizar. E... Aula rápida mesmo, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.